E aí galera, vamos deixar registrado aí, Araraquara, São Paulo, Rodovia Washington, Luiz, são 17 horas e 10 minutos, hoje dia 15, de janeiro de 2015, 34 graus, muito calor, movimento relativamente, mais ou menos aí, Estou passando aqui pelo viaduto aqui, Jesualdo Manso, Araraquara, mas na verdade estamos passando próximo da cidade, fica mais daqui para o canto aí, estamos passando aqui pela rodovia, não é bem a cidade em si, que fica mais para as margens aqui da direita, Mas, fica o registro aí, estou fazendo uma sessão de registro aí, das cidades onde eu passo, tudo que é cidadezinha, estou passando aí, fazendo um breve registro aí, nem que seja de um minutinho, Para depois eu colocar aí no Youtube, ficar registrado aí nos lugares que eu passo, e sempre tem gente que mora aí, tem uma menina aí rapaz, que é flogueira, agora esqueci o nome dela, acho que é Bruna, não sei o que, Ela falou quando eu passasse aqui, ela falou quando eu passasse aqui, ela ia tirar uma foto do meu caminhão, mas, não vi ela não, mas, uma hora vai dar certo, Então, estamos passando aí, ó, eu acho que eu vou, tocar até Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, quer dizer, Vou dar um pernoite lá, estou meio cansadão aí, estou afim de tocar de noite não, Como eu já falei, tem tempo aí e tal, então vamos, vamos de boa, então fica o registro aí, a cidade de Araraquara, São Paulo, Um abraço galera, até mais tarde aí, passando aí, ó, pela polícia rodoviária, para que é muito comum esses caminhões canavieiros aí, ó, Um abraço galera, até depois,